Estamos em plena atividade física durante este fim de semana e eu gostaria de fazer um apelo para que vocês todos saíssem de casa, vestissem o fato de treino e viessem até ao Expo ao Salão de São Mancelho, 11, 12 e 13 de maio, praticar desportos, praticar vários ateliês, várias atividades. É um fim de semana em cheio para o desporto, para a saúde.